Hoje ninguém foi lá naquele mar Colocaram a boca na sua boca e te obriga a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado, consciente A culpa é sempre de uma briga de bebida De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as merda é sua, você sempre inocente Mentei que nem sei que erra, sempre como nunca A culpa é sempre de uma briga de bebida De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as merda é sua, você sempre inocente Mentei que nem sei que erra, sempre como nunca Era só terminar e trair Era só terminar que eu deixava tu ir Você é de amigo, onde trair pensa? Porque é só eu pedir pra cair fora, pega o... Ele tem que extrair a fresca, entendeu? Bota pra fuder, vai cair o galê Hoje ninguém foi lá naquele mar Colocaram a boca na sua boca e te obriga a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado, consciente A culpa é sempre de uma briga de bebida De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as merda é sua, você sempre inocente Mentei que nem sei que erra, sempre como nunca Era só terminar, era só terminar, era só terminar Música Música E é só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tem mais jeito Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Com tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Espectativas Desreais Música Música Oh meu que segure, quer que segure, dessas pessoas que o aconselham ao desencontro Veja por esse ponto, há tantas pessoas especiais Tudo que quer me dar, é demais, é pesado, não há paz Sou tudo que quer, de reais, tentativas de reais Música As vezes procuro entender, porque você me faz sofrer Minhas culpas já não curam mais, um coração que vive a sofrer Oh me esqueça, não ligue mais pra mim Oh me esqueça, não ligue mais pra mim Ou na verdade não há, ou distante, nem longe Ou de um coração que sempre se esconde Ou não importa onde esteja Ou você não sai da minha cabeça Ou não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Um Swingini que tu quer As vezes procuro entender, quanto ao porquê da 어� save E sofrer, com desculpas já não curam mais Com um coração que me via sofrer Ou me esqueça, não ligue mais pra mim Liga por favor, tô brincando Ou me esqueça, não ligue mais pra mim Ou na verdade não há Ou distante, bem longe Ou tem tão grande amor que sempre se esconde Ou não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Ou não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo o olho fechado Oh, raiva Prometo que só come e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh, auto Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo o olho fechado Oh, raiva Prometo que só come e eu não faz negócio Eu sou mais seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh, auto Oh, auto Fim, Filipe Fim, Filipe A, amor Chama pra dançar que o sol é gostosinho Dessa vez Dessa vez tô com sangue no olho Não faz negócio Não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh, auto Olha, prometo que o meu sempre entram em acordo Olha, problema é que eu vejo o olho fechado Oh, raiva Prometo que só come e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh, raiva Eu juro nunca mais olho na sua cara O banheiro não faz negócio Dessa vez pra tocar Tocar no barrigão Vai, 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 vai 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 Eu sei que o tempo pode afastar a gente Mas se o tempo afastar a gente É porque nosso amor é fraco demais E amores fracos não merecem o meu tempo Não mais Simplesmente eu sei que tudo que foi Importante pra mim da minha vida se foi Então me fez ser assim Dentro dessa armadura, dessa vida dura Não sou indiana de onde vem tão sem abertura Porque só tinha conhecido gente louca Eu tinha medo de um Eu te amo sair da minha boca Até que um dia ele saiu E eu gelei, te olhei, você disse Eu também sorriu Eu tá suficiente pra gostar de mim Corajosa o suficiente pra ir até o fim Se eu tivesse te desenhado e encomendado Eu teria feito exatamente assim Ela me disse Ela me disse Eu disse Já vou Ela me disse Volta Eu disse Vou Ai que saudade de você Debaixo do meu cobertor Ai que saudade de você Bebê Debaixo do meu cobertor Felipe Amorim Caio DJ Te chamando o soninho Ai Olha que eu sei Que o tempo pode afastar A gente nem seu tempo afastar A gente é porque nosso amor É fraco demais E amores fracos não merecem o meu tempo Não mais Ou simplesmente eu sei que tudo que foi Importante pra mim E a minha vida se foi E também fez ser assim Dentro dessa armadura Nessa vingadura Não sou de nada De onde zeita Sem aventura Olha porque só Tinha conhecido Gente louca Eu tinha medo de um Eu que eu Saí da minha boca Até que um dia ele saiu E eu releite Olhei Você disse Também Sorriu Louco o suficiente Pra gostar de mim Corajosa o suficiente Vem de praia até o fim Se eu tivesse te desenhado Te encomentado Teria feito exatamente assim Ela me disse Vai Eu disse Já vou Ela me disse Volta Volta Bebê Eu disse Ai que saudade de você Que vai do meu comentô Ai que saudade de você Que vai do meu comentô Ai que saudade de você Feliz Fem Já sei namorar, já sei beijar de língua agora Só me resta sonhar, já sei onde ir Já sei onde ficar agora, só me falta sair Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para a solidão Olha que eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Olha já sei namorar, já sei chutar a bola agora Só me falta ganhar Olha não tenho juízo, se você quer a vida em jogo Eu quero ser feliz Olha eu não tô com paciência pra televisão Eu não sou audiência para a solidão Olha que eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Olha eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Tô te querendo, tô te querendo como ninguém Tô te querendo como Deus quiser Tô te querendo como eu te quero Tô te querendo como se quer Tô te querendo como eu te querendo como eu te quero Pra todo meu corpo querer você, assalto perigoso, sem defesa, fui golpeado Foi em mim você fez um curto, baby, e meu coração tu roubou Amor, sem arma me entreguei pra tu, mas se tu quiser eu quero Foi em mim você fez um curto, baby, e meu coração tu roubou Amor, sem arma me entreguei pra tu, mas se tu quiser eu quero Foi em mim você fez um curto, baby, e meu coração tu roubou Te amei, já gostei, assim que eu te vi A mira é muito fofo, atirou e você acertou Em mim, acabamos sem contato, foi só que Pra todo meu corpo querer você, assalto perigoso, sem defesa, fui golpeado Foi em mim você fez um curto, baby, e meu coração tu roubou Amor, sem arma me entreguei pra tu, mas se tu quiser eu quero Foi em mim você fez um curto, baby, e meu coração tu roubou Amor, sem arma me entreguei pra tu, mas se tu quiser eu quero O Senhor eu fico Roubou meu coração, rapariga Amor, sem arma me entreguei pra tu, mas se tu quiser eu quero Ou vai brincando aí com orgulho, vai deixando ele te enganar Tu sabe que ele sempre joga sujo, e no final a saudade vai te lembrar Que não vale de nada toda essa marra, que eu ainda mexo com seu coração E mexo com essa cama, toda vez que me chama, é só dar, dar, dar Aí tu pede que eu te dou, ô meu amor, é só lá pra dar de baixo do cobertor Aí tu pede que eu te dou, ô meu amor, tu não assume mas a gente amou Aí tu pede que eu te dou, ô meu amor, é só lá pra dar de baixo do cobertor Aí tu pede que eu te dou, ô meu amor, tu não assume mas a gente amou Segura no suí Tu vai brincando aí com orgulho Tu vai deixando ele te enganar Tu sabe que ele sempre joga sujo E no final a saudade vai te lembrar Que não vale de nada toda essa barra Que eu ainda mexo com seu coração E mexo com sua cama Toda vez que me chama É só dar, dar, dar Aí tu pede que eu te dou Toma amor É só lá pra dar debaixo do comentário Aí tu pede que eu te dou Toma amor Tu não assume mais a gente amor Aí tu pede que eu te dou Toma vai, toma, toma safade É só lá pra dar debaixo do comentário Aí tu pede que eu te dou Toma amor Não assume mais a gente A três por um estourou O salinho Ela adora Aura muda, 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 muda E ela quer Ela adora Aura muda, 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 muda Sem deixar não vai embora Minha da canja é o ouvido Olha a marquinha de vida De todas as maquiagens Mery que é sua favorita A comida é Carol do Nireira Olha o dia da Chanel Com as caçadas a Maria Guiça Olha a marca No salão No salão ela põe toda a ser Pra poder fazer o cabelo Já correndo A sobrancelha E ela quer Ela adora Aura muda, muda, muda Ou pede, muda, pede mais Sem deixar não vai embora Roupinha E aquele é o quebra Olha a marquinha de fita De todas as maquiagens Mery que é sua favorita Mery que é sua favorita Ele já tá navegando E te falando E te provando O quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor Só conheci a bondade Hoje conheci você Que é amor de verdade O teu jeito de sorrir Teu jeito de falar Fico meio perturbado Quando vejo o seu olhar Você quem me faz feliz E me faz delirar É você quem fez Eu tô que me apaixonar Vou estar com você Quando mais precisar Querendo ou não Querendo comigo Pode contar Duvidir da luz do céu Que o sol tenha calor Duvidir até da verdade Mas confia em mim, amor Mas confia em mim, amor Eu duvidir da luz do céu Que o sol tenha calor Duvidir até da verdade Mas confia em mim, amor Mas confia em mim, amor Brincar no duvidir É o eu do salinho Olha só, não faz ou tem agora Cai agora, muda Eu ia tá navegando E te contando É que eu tô falando Eu tô cantando Eu tô cantando Eu tô cantando A gente se abraçando A gente se beijando O nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor Só conheci a bondade E hoje conheci você Que é amor de verdade O teu jeito de sorrir O teu jeito de falar Eu fico meio perturberto Quando vejo teu olhar Ou você quem me faz feliz E me faz delirar É você quem fez eu por ti me apaixonar Vou estar com você Quando mais precisar Querendo ou não querendo Comigo pode contar Duvidir da luz do céu Que o sol tenha calor Duvidir até da verdade Mas confia em mim, amor Mas confia em mim, amor Vou duvidir da luz do céu Que o sol tenha calor Duvidir até da verdade Mas confia em mim, amor Mas confia em mim, amor Confia em mim, amor Confia em mim, amor Calame, capitão Eu confio, tô cantando Confia, gatinho Eu confio, tô cantando Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal